Olá, crianças! Vamos lá corrigir as nossas atividades de português? Todo mundo fez direitinho, não ficou nada sem fazer, fizeram com capricho? Espero que sim! Então, vamos começar a nossa correção. Lá na página 8, a Tia Fernanda disse que vocês tinham que achar qual produto que começasse com a mesma letra do nome do Matheus. Então, olha, desses produtos aqui, o que começava com a letra M era o que? O milho-cão. Então, você teria que ligar o Matheus até esse produto. Quem ligou nesse produto aqui, fez certo, hein, pessoal? Agora, lá embaixo, era para cobrir, né? A letra N cobriu o pontilhado da letra N. Então, essa daqui, quem quiser, pode mandar foto para a Tia Fernanda, combinado? Então, vocês teriam que cobrir a letrinha N. Olha, o N maiúsculo, ó, né? E o N minúsculo, cursivo. Depois, ó, maiúsculo, ó. Olha o movimento, ó. Subiu, desceu, subiu. E o minúsculo, que seria a letra de máquina, correto? Essa era a página 8. Agora, nós vamos passar para a página 9. Lá na página 9, está lá assim, ó. Ana identificou um produto cujo nome tem a mesma letra inicial do nome dela. Que era para fazer o quê? Contornar. Então, qual é o produto que ela identificou que tem lá o nome, ó? A geleia de Alana. Então, Alana começa com Alana, o A de Ana. Então, era para circular a geleia, correto? Aí, passamos para o próximo. Olha, aqui era aquela Ulisses, né? Que gostava de comer geleia com biscoito salgado. E a gente tinha que adivinhar qual que era o sabor dessa geleia. E vocês tiveram uma dica, né? Falou que a fruta da geleia seria que começasse com a primeira letra do nome dele, de Ulisses. Qual que seria? A uva, olha lá, ó. Onde está contornado, ó. Porque abacaxi começa com A, pêssego começa com P, morango com a letrinha M, ó, morango. E uva, que tem o sonzinho da letrinha U de Ulisses, não é isso? Então, era lá, ó. Contornou, olha. E depois aqui, ó, teria que pintar também a uva. Era para escrever a palavrinha uva. Então, olha lá, ó, uva, uva, certo? Três letrinhas eu usei, olha o som, ó, u, uva, ua. Quando eu ajuntei, eu fornei uva, tá vendo lá? Então, tá bom. Então, aqui nós já descobrimos que era uva, não é? Agora, a próxima tá lá assim, ó. Observe a embalagem abaixo. Escreva nos locais indicados no quadro a letra inicial da marca desse produto. Nas quatro formas pedidas. Então, olha. Esse produto é O, tá? É o nome do sabão que tá ali. Então, eu teria que escrever maiúsculo, minúsculo e letra de forma. Olha lá, ó. Tá escrito, ó, o O e o O. E embaixo, escrever a primeira letra inicial, que é o O, maiúsculo e minúsculo. Quem fez dessa forma, parabéns. Até aí, todo mundo tá pegando a correção, crianças? Então, vamos lá. Vamos passar pra página 10. A página 10, lembra que a Tia Fernanda disse que a gente teria que completar esse produto, né? Que a mamãe usa pra fazer molho, o molho da macarronada. E que a letrinha era a inicial do nome do Eduardo. Então, olha lá. O que que eu coloquei aqui, ó? A letrinha E, só que foi minúscula. Aí, nós formamos, ó, extrato de tomate. Então, olha. Eu coloquei três letrinhas E, ó. E aqui, ó, o que que eu fiz depois? O que que era pra fazer? Contornar todas as letrinhas inicial do nome, igual ao nome do Eduardo. Que é a letrinha E. Então, eu circulei uma, duas, três. É isso? Ok. Depois, embaixo, estará assim, ó. Agora, contorne todas as letrinhas que nós já contornamos. Isis mostrou para a turma o pacote de pipoca. Que ela gosta de comer assistindo televisão. Contorne na embalagem o nome da marca do produto. Depois, escreva as quatro formas da letra inicial dessa marca. Então, o produto que ela gosta é pipoca. Mas, o nome desse produto, a marca dele é Ideal. Então, era pra contornar, ó. Aqui tá contornado. A Tia Fernanda tá mostrando, né? E qual é a letrinha inicial do Ideal? É o I. Então, vocês tinham que escrever, ó. Maiúsculo, cursivo de máquina e minúsculo. Ó. Então, a Tia Fernanda já deixou tá aqui, ó. Pra vocês observarem, ó. A letrinha aí. Maiúsculo e minúsculo. As quatro formas. Ok? Depois, a gente tava recordando que os encontros de vogais, encontros vocálicos. Que encontros de vogais são quando duas vogais se juntam, né? E formam, ó. Ai, eia, oi, ui. Não é isso? Aí, que era pra contornar nesses produtos. Então, olha. Eu achei aqui, ó. Ó. Eia, que é o encontro de vogais. Ó. Ei, tá vendo? Então, são dois produtos. Nós achamos encontros vocálicos, ó. Eia. E. Correto? E aqui, ó. Em colônia. Ó. Ia. Também tem, ó. Bem pequenininho, mas tá lá, ó. Ia. Certo? Quem circulou esse também, tá correto. Agora, nós vamos passar pra página 11. Aqui na página 11. Deixa a Tia Fernanda voltar um pouquinho. Ó. Pera aí. Aqui na página 11, ó. Vocês vão precisar do material de apoio. Lembra que a Tia Fernanda mostrou pra vocês no final do livro? Que aqui nós vamos... Essa tarefa é sobre os acentos que nós já vimos. O agudo, o circunflexo e o tio, né? O agudo é aquele tracinho, né? Que a gente deixa o sonzinho das vogais mais aberto, né? Ó. Vovó. O circunflexo, que é aquele que deixa mais fechado o vovô. E o tio, né? Que é a mesma coisa que a gente vai falar assim, ó. Não, ó. Não. Coração, né? O tio é essa cobrinha aqui em cima do ar. Certo? Então, era pra vocês acharem lá as embalagens e colar aqui. O que a Tia Fernanda fez? Eu vou mostrar pra vocês aqui no livro dela. Qual que é só? Olha. Olha lá, ó. As embalagens, tá vendo? A Tia Fernanda colocou sabão em pó. Ó. Tá vendo? O que é que tem, ó. Colônia tem o acento, tem o circunflexo. Olha. Sabão, né? Tem o tio. Pó tem o acento agudo. Correto? Então, terei que colar a colônia. Colônia tem o acento. Bebê tem o acento circunflexo. Ó. Sabão em pó. Sabão. Olha o âm lá, ó. Âm e pó, que é o tio. Quem colou essas duas imagens, embalagem, está correto. Aqui embaixo, olha, era pra escrever o nome dos alimentos a seguir. Então, tá aqui pra vocês verem, ó. Jaca, ovos, açúcar, vagem, olha, goiaba, espinafre, macarrão. Olha o âm aqui, ó. E uva. Olha aqui, ó. Açúcar. Olha o acento também, olha. Né? Então, quem escreveu dessa maneira, acertou. Então, essa é a nossa correção. Agora, criança, a tia Fernanda vai deixar uma atividade pra vocês fazerem e a mamãe vai ajudar. O que que nós vamos, a tia Fernanda vai pedir pra vocês? Vocês vão pegar uma caixinha, vão enfeitar essa caixinha. Pode ser a caixinha ou pode ser um saquinho que a mamãe vai fazer com TNT. Vai enfeitar. E dentro dessa caixinha, a tia Fernanda quer que vocês coloquem aí as letrinhas do alfabeto móvel. A mamãe pode comprar aqueles de EVA e colocar aí dentro, tem que ter bastante. Ou ela pode imprimir várias letrinhas do alfabeto, né? Várias vogais e colocar nessa caixinha. Por que que a tia Fernanda tá pedindo? Porque todo dia, um pouquinho na aula, na terça-feira, ou mesmo quando a tia Fernanda estiver corrigindo as atividades, eu vou passar algumas palavras pra vocês montarem com esse alfabeto móvel. Aí vocês vão montar. Então, quase todo dia a tia Fernanda vai deixar alguma palavra pra você montar. Você vai montar e vai copiar no caderno, colocando a data daquele dia, correto? Então, nós vamos usar bastante essas letrinhas do alfabeto móvel pra gente treinar a escrita e a leitura, tá bom? Aí quem fizer, no dia, na terça-feira, vai mostrar pra tia Fernanda, tá bom? Então, vamos lá. Tomara que eu espero que todo mundo tenha acertado, tá? Corrigem aí a tarefinha de vocês e se quiser, manda foto pra tia Fernanda. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.